Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Sou a Cláudia e para o último vídeo do ano eu vim trazer para vocês esse lindo tapete. Vamos finalizar o ano com esse lindo tapete. É a primeira vez que eu tô fazendo ele. Ficou muito bonito, ele é bem fácil de fazer, ficou um tamanho bom. Fiz esse bico que é a primeira vez também que eu faço esse bico, esse acabamento, esse bico de acabamento. Olha que lindo que ele fica. Vocês podem estar fazendo esse tapete com qualquer cor. Ele ficou maravilhoso, olha. Ele é muito bonito mesmo, bem fácil de fazer, para quem é iniciante no crochê consegue fazer. Eu vou dar o passo a passo certinho para vocês. Eu gravei o bico dele, pessoal, só o bico, no canal Artes e Dicas da Cláudia. Se vocês quiserem acompanhar, vou deixar aqui na descrição. E o ano passado, eu gravei um tapete natalino retangular com bico parecido com esse, mas ele não tinha esse acabamento final, tá? Que eu vou também deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Então, eu vou mostrar para vocês os materiais usados e já vamos começar a nossa aula de hoje. E se vocês gostarem do vídeo, pessoal, não esquece, deixe o seu like, se inscreve no canal, que eu já tô com mais de 9 mil inscritos. E um grande abraço a todos vocês. E você que tá chegando novo aqui, deixa a inscrição aí, pessoal, que duas vezes por semana, eu tô colocando vídeo novo aqui para vocês. Então, vamos conferir agora os materiais usados para fazer esse tapete. E eu vou para fazer esse tapete, pessoal, eu vou usar esse tom de azul. É o azul bebê, ó. É o azul bebê. Ele é da Malitex, número 8. Os barbantes número 8 da Malitex, veio com 1kg. E com o acabamento, eu vou usar esse barbante aqui, azul royal, ó. Azul royal, número 8. Sempre eu utilizo o número 8 para fazer meus tapetes da Malitex, tá? Ultimamente, eu tô usando muito essa marca. Tô gostando muito. As cores deles são bem vivas. E minhas clientes estão gostando bastante. E o preço deles é bem acessível. Se vocês quiserem adquirir os barbantes da Malitex, aqui na descrição, eu tô deixando o site deles. É... Como a tensão do meu ponto, ela é mais solta, eu utilizo a agulha 3,5, tá? A minha já tá meia velhinha. Eu uso a 3,5. Mas vocês podem estar utilizando, se a tensão do ponto de vocês for bem apertado, pode estar utilizando A4 ou A4,5. No final do vídeo, eu vou medir o tapete e vou pesar, porque eu não pesei ele ainda e nem medi. Mas eu acredito que ele esteja com mais, um pouco mais de 80 centímetros. Eu sempre faço de parzinho. Eu já fiz esse aí que eu mostrei pra vocês no início e vou fazer mais um que eu sempre vendo de pares os meus tapetes. Agora sim, mostrando os materiais, vamos já dar início à nossa aula. E aqui eu vou iniciar, pessoal, com os o BB, tá? Meus tapetes eu faço sempre com a... As correntinhas iniciais do oval e do retangular são todas medida padrão, porque eu sempre vendo, independente do modelo, o mesmo valor. E vai sempre, quase sempre, a mesma quantidade de barbante, tá? Então, eu vou fazer a minha medida padrão, que é 42 pontos. Então, aqui eu vou fazer um total de 42 correntinhas, tá? Não façam muito apertado essas correntinhas iniciais, porque daí fica dificulta na hora de colocar os pontos altos. Então, é só fazer 42 correntinhas. Feito aqui as minhas 42 correntinhas, que ele vai ficar com 42 pontos. Aqui eu vou fazer mais três correntinhas, que essas três já equivalem a um ponto alto, e venho fazer um ponto alto na quinta correntinha. Então, aqui a gente já ficou com dois pontos. E agora, aqui é só fazer um ponto pra cada correntinha, não pulando nenhum, tomar cuidado pra não pular nenhum. E aqui vai ter que ter 42 pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Aqui está, pessoal, meus 42 pontos. Se vocês quiserem fazer maior, tem que ser sempre múltiplo de três, tá? Ou fazer menor, sempre tem que tá com múltiplo de três pra dar certinho. Aqui eu fiz meu último ponto. Agora, eu vou fazer seis três correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, porque a gente vai trabalhar pro lado de cá. Esse fiozinho inicial, eu já deixo aqui, que eu já vou escondendo ele. Então, aqui é só fazer ponto sobre ponto, ó. Eu vou puxando ele, e vou já dando o acabamento. Então, aqui é só fazendo ponto sobre ponto, que também vai dar um total de 42 pontos altos. Fiz aqui meus 42 pontos. O último ponto tem que pegar aqui, ó, nessa correntinha que a gente iniciou. Faz, novamente, igual eu fiz do outro lado, as seis correntinhas. E vem aqui na terceira correntinha e finaliza com ponto baixíssimo. Ó, ficando dessa forma. Daí, aqui, eu venho aqui no próximo ponto, com ponto baixíssimo. E aqui, eu faço as três correntinhas. Vem aqui no próximo ponto, eu vou pegando aqui pela correntinha aqui atrás, tá? Ó. Faço mais um ponto. E o terceiro ponto, eu vou voltar aqui no início, ó. Nessas três correntinhas aqui, ó. E faço um ponto alto. Dou minha laçada, eu pulo o próximo ponto e vou no seguinte. Faço um... Dois pontos, dou a laçada e o terceiro eu volto aqui atrás, ó. Fazendo o meu ponto cruzado, ó. Vamos fazer mais uma vez? Dá a laçada, pulo o primeiro ponto, vem no seguinte. Faz um... E dois. Dou a laçada. O terceiro ponto, eu volto aqui no de trás, ó. No que eu pulei. Dá uma puxadinha. E faz o meu ponto alto. E dessa forma, a gente faz a carreira toda. Eu volto com vocês pra gente fazer essa curvinha aqui. Ó, pessoal, e como que ele vai ficando. Ele dá um efeito bem bonito. E olha aqui, ele acaba certinho. Por isso que tem que ser múltiplos de três. Fiz, então, meu último ponto. Faço duas correntinhas. Agora, aqui dentro da argolinha, eu vou fazer seis bloquinhos de dois pontos altos intercalado com duas correntinhas. Então, é só fazer dois pontos... Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos. E duas correntinhas. É bem simples assim, ó. Que é a curvinha dele, ó. Então, aqui já tem quatro bloquinhos. E vou fazer mais dois, olha. Dois pontos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos. Duas correntinhas. Ó, ficando com seis. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu dou a laçada. Eu pulo o primeiro ponto e vou no seguinte. Faço um. Dois. E o terceiro ponto, eu volto aqui no primeiro. Ó, ficando assim. E aqui eu dou sequência. Sempre eu vou pular o meu primeiro ponto. Eu faço um, dois, e volto nesse ponto que eu pulei. E é só fazer dessa forma a carreira toda. E aqui, nessa voltinha, faz igual fiz aqui, ó. Seis bloquinhos e dois pontos, separado por duas correntinhas. E aqui, vamos finalizar a carreira. Fiz meus seis bloquinhos e dois pontos, separado por duas correntinhas. Daí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, faço um ponto baixíssimo. Não vou fazer as três correntinhas aqui, que a gente tem que pular o primeiro ponto. Eu venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Faço as três correntinhas. E meu ponto alto no próximo ponto. Dou uma laçada e volto aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é aquelas correntinhas, pra fazer o terceiro. Essa aqui, pessoal, ela é meio ruim de fazer, tá? Ó. Então, a gente vai fazer esse ponto cruzado, um em cima do outro. Sempre vai pular o primeiro ponto, quando vai iniciar, né? Pula o primeiro ponto e vem no seguinte. Faz dois pontos. E o terceiro, a gente volta no qual a gente pulou. Igual a carreira de baixo. Só que aqui, a gente tá fazendo os bloquinhos tudo em cima, olha. Pula o primeiro ponto, vem no seguinte. Faz um. Dois pontos. E o terceiro ponto, a gente volta no qual a gente pulou. Tá? E é só fazer dessa forma todinha a carreira. Daí, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer essa curvinha aqui. Ó, pessoal, como ele fica. Ele fica um em cima do outro certinho, tá? É... Aqui nessa lateral, ela não tem segredo. Ela vai assim, por um bom tamanho. Que eu vou explicar pra vocês a quantidade, tá? Mas, vamos fazer agora aqui o cantinho. Quando vai, acaba o último bloquinho, faz as duas correntinhas pra fazer essa lateral. Aqui no meio, não tem. Pode ver, não tem correntinha de separação entre um bloquinho e outro. Daí, eu venho aqui, ó. Aqui tá com dois pontos. Eu vou fazer um ponto no próximo ponto. E no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Duas correntinhas de separação. Já tava fazendo aqui, continua fazendo. Então, faz aqui no próximo ponto, um ponto. E no próximo, um aumento. E faz esse aumento, fazendo dessa forma, em todos esses bloquinhos de dois pontos. Então, esses bloquinhos de dois pontos, eles vão ficar com três pontos dessa forma, ó. Sempre duas correntinhas de separação. Vocês podem também tá fazendo um aumento aqui já no primeiro ponto, tá? Eu tô fazendo no segundo, ó. Faz um ponto e um aumento. Duas correntinhas de separação. Aqui eu já tô no penúltimo bloquinho. Ó, ponto. No próximo, um aumento. Duas correntinhas. Vou no próximo. E o último bloquinho, um ponto. E um aumento. Agora, as duas correntinhas de separação. Já estamos aqui na lateral. Pula sempre o primeiro ponto. Vai no segundo. Faz um ponto. No próximo, outro ponto. E o terceiro ponto, volta, no qual pulou. Ó. E é só fazendo isso. Agora, a gente faz todinha a lateral. E quando chegar aqui nesse cantinho, repete o que foi feito aqui. Então, eu volto com vocês na próxima carreira. Ó, pessoal. Fiz nessa lateral. O que foi feito na lateral de cá. Tá? Então, aqui embaixo. Eu era tudo com dois. Na primeira carreira, tudo com dois pontos. Aqui, ficou com três. Fiz as minhas duas correntinhas de separação. Finalizo aqui a minha carreira. Aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Venho aqui com ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto. Faço as três correntinhas. O ponto alto no próximo ponto. E o terceiro ponto alto, eu volto aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Onde eu fiz o ponto baixíssimo. E faço o meu terceiro ponto. Agora, eu vou só explicar pra vocês, pessoal. Como que faz até chegar no bico. Aqui nessa lateral, vai ser sempre dessa mesma forma, tá? Começa sempre dessa forma que eu comecei aqui. E vai fazer sempre dessa forma. Entre um bloquinho e outro que a gente tá fazendo aqui. Não faz correntinha de separação, tá? As duas laterais aqui, vai da mesma forma. Quando chegar aqui, nessa curvatura aqui. A gente vai aumentar sempre um ponto. Como aqui tava com dois, aqui ficou com três. Daí, aqui vocês escolhem algum lugar pra vocês fazerem o aumento. Seja aqui já no primeiro, seja no meio, seja no terceiro ponto. Não importa. A cada carreira, vocês fazem um aumento em cada bloquinho desse. Então, ele vai aumentando um ponto a cada carreira, tá? Vocês fazem certinho o aumento em cada bloquinho desse daqui. Dos dois lados iguais. É, como eu falei pra vocês. Como eu já fiz outro tapete, eu vou fazer esse igual. Então, aqui, eu vou fazer um total de nove carreiras, como essa aqui. Fazendo esses aumentos aqui, só que na lateral. Aqui, é a mesma coisa. Porém, eu vou fazer seis carreiras, iniciando nessa daqui. No tom desse azul claro. A sétima carreira, eu vou fazer no azul royal. Eu vou voltar a fazer no azul claro. E vou voltar no azul royal. Então, eu vou fazer um total de nove carreiras. Se vocês forem fazer tudo com a mesma cor, é só fazer nove carreiras. E, como eu falei, o meu vai ser seis carreiras. Começando nessa daqui, tá? Não tô contando essa. Seis carreiras no azul claro. A sétima, eu vou fazer no royal. A oitava, no azul claro. E a nona, no azul royal. Então, eu vou fazer minhas nove carreiras. E volto com vocês, pra gente fazer, dar início ao acabamento desse tapete. Ó, pessoal, aqui eu fiz minhas carreiras. Eu falei que era nove, mas, na verdade, deu oito. Porque eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco na azul. Seis na royal. Sete, oito. Mas, se vocês tiverem ponto apertado, pode fazer nove, que vai ficar bom, tá? É que o meu ponto, ela é mais solto. Apesar desse modelo aqui, ele fica bem apertadinho. Olha que efeito bonito que ele dá. E aqui na lateral, a gente tinha feito até aqui, né? Com três pontos. Daí, aqui eu fui aumentando, ó. Aqui, eu aumentei na terceira carreira, aqui no meio. Aqui, eu pulei, eu fiz dois pontos. Aumentei no terceiro. Aqui, eu aumentei no terceiro também. Aqui, eu aumentei no quarto ponto. Aqui, no quinto ponto. Aqui, no quinto ponto, tá? Mas, vocês podem estar aumentando aleatório. Se quiser deixar pra aumentar no final. Eu gosto sempre de deixar o aumento centralizado. Vocês podem ver que tá tudo assim, meio centralizado, tá? Olha como fica aqui a lateral. Fica bem certinha, ó. Tá? E dá esse lindo efeito. Então, agora, vamos fazer o acabamento. Aqui, eu finalizei na terceira correntinha. E eu vou continuar nesse tom de azul mais escuro, no azul royal. Aqui, eu vou fazer as três correntinhas. E vou fazer um total de seis pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Aqui, ó. Dois pontos. Três. E continuo pegando aqui na correntinha atrás, ó. Quatro. Cinco. E seis. Faço uma, duas. Deixa eu passar meu fio. Três correntinhas. Pulo três pontos. Venho no quarto ponto. E, novamente, eu faço... Vamos falar que é broquinho, né? De seis pontos altos. Deixa eu passar meu fio aqui. Então, são seis pontos altos. Separado por três correntinhas. E pulando três pontos. Olha. Cinco. E seis. Uma, duas, três correntinhas. Pulou três. Vai no quarto. Então, é só fazer esses bloquinhos de seis pontos. Três correntinhas. E pula três. Se o de vocês ficarem repuxado aqui, colocando só três correntinhas, pode estar colocando quatro. Eu vou fazer. Quando chegar aqui na curvinha, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz aqui. Ó, pessoal. Agora, aqui, estamos chegando aqui na curva. Eu continuo fazendo três correntinhas. Agora, aqui, eu vou começar a pular de dois, tá? Ó, dois pontos. Mas, o bloco de seis pontos continuou fazendo seis pontos. Um ponto pra cada ponto, ó. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma, duas, três correntinhas. Daí, eu pulo só dois. É essa a diferença aqui na curvinha. Então, em toda parte aqui, que faz essa curva aqui, ó. Toda parte aqui, de vez pular três, como a gente tava pulando aqui, a gente vai pular dois, tá? Porque se pular três aqui, fizer só três correntinhas, ele vai repuxar. Então, aqui nessa lateral, desse lado e do outro, faz dessa forma. De vez pular três pontos, pula dois. E quando voltar aqui, nessas laterais, continua pulando de três. Então, vou fazer todinha a minha carreira nessa sequência. E eu volto com vocês na hora que estiver finalizando. Ó, pessoal. E finalizando aqui a carreira, o meu aqui sobrou três pontos. Tô fazendo as três correntinhas. E vou finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou cortar meu fio, que eu vou trabalhar com o azul claro agora. Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui a lateral. Olha, ele ficou bem certinho, tá? Ele não repuxa. Ó. Tá ficando bem grandinho esse tapete. Olha como ele fica certinho aqui, fazendo dessa forma. E como eu falei pra vocês, pode tá fazendo mais correntinhas, caso o de vocês precise. O meu, não. Três correntinhas e pulando três, ficou bem certinho. Agora, eu vou começar com o azul claro. Ou melhor, essa carreira com o azul claro. Aqui, eu faço um nozinho inicial. E agora, eu vou trabalhar aqui dentro do espaço de correntinhas. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Opa. Vocês podem começar em qualquer um desses espacinhos. Que eu faço um ponto baixo. Já faço mais duas correntinhas. Aqui, já conto como um ponto alto. E aqui dentro desse espaço de correntinha, a gente vai fazer um total de sete pontos altos. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, ó. Eu vou fazer três correntinhas de separação. E venho aqui no próximo espacinho, faço a mesma coisa. Sete pontos altos. Se vocês precisarem fazer mais correntinhas de separação, pode fazer. No meu, deu certo eu fazer com três correntinhas. Olha. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Uma, duas, três. Então, essa carreira, essa é a sequência. É só fazer sete pontos altos em todos esses espaços de correntinha, separado por três correntinhas. Aqui na lateral, a mesma coisa. Na curva, né? É a mesma coisa. É, se vocês precisarem fazer mais correntinha de separação, pode fazer. Mas, aqui dentro das argolinhas, são sete pontos altos em todos esses espaços de correntinhas. E aqui está, pessoal, minha carreira finalizada. Ó, fiz as três correntinhas. E vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, eu faço uma correntinha, eu já vou cortar. Porque eu vou trabalhar com o azul royal, tá? Daí, eu venho aqui com o meu fio azul royal. A gente, eu vou começar em cima aqui dos bloquinhos, tá? Eu vou aqui no próximo. Mas, vocês podem iniciar em qualquer um, ó. Eu faço um nozinho assim. Eu vou iniciar nesse. Mas, como eu falei, pode ser em qualquer um deles. Eu venho aqui, ó. No primeiro ponto, emendo com ponto baixo e faço as duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo também. Os dois pontos juntos no mesmo lugar. E no próximo também. Então, são três sequências de aumentos. E os dois últimos é um ponto para cada ponto. Um. Dois. Essa sequência, pessoal, a gente vai fazer em todos esses blocos. Então, os dois primeiros faz um ponto para cada ponto. Depois, os três seguintes. Faz dois pontos juntos. E os dois últimos, dois pontos. Agora, aqui eu dou minha laçada. Não faço corrente de separação. Eu vou trabalhar aqui, ó. Agora, nessa carreira aqui de baixo. Onde a gente fez os seis pontos, tá? Então, agora aqui. Tem essas correntinhas. A gente coloca ela pra trás. Deixa ela aqui do lado. E vem aqui, ó. Pula o primeiro ponto. Vem no segundo ponto. E faz um ponto alto. E eu não vou finalizar ele. Dou minha laçada. Faço mais um. Sem finalizar. Dou minha laçada. Faço mais um ponto. Sem finalizar. Agora, no quarto ponto. Fiquei com os quatro pontos na agulha. Mais a laçada. Agora sim, eu finalizo todos juntos. O último, eu não faço. E agora, eu já venho trabalhar esse bloquinho aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Dou minha laçada. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Não faz correntinha nenhuma de separação, tá? No segundo ponto, também. Um ponto alto. Agora, nos três pontos seguintes, faz dois pontos no mesmo lugar. Olha. Um. Uma vez. Duas. E três. Agora, faz um ponto alto no próximo ponto. E aqui, pessoal, por incrível que pareça, eu errei. Na outra aula que eu fiz lá na Artes e Dicas da Cláudia, eu também errei, parece que no mesmo lugar. Porque aqui embaixo, era pra ter sete pontos. E eu errei, coloquei seis. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer, novamente, mais um ponto. Porque eu não vou desmanchar essa carreira toda, por causa de um ponto que eu deixei ele fazer aqui. E ele não vai fazer, não vai deixar o trabalho torto, não vai fazer, não vai acontecer nada. Tá vendo? Era pra ter sete pontos. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todos eu fiz sete. E esse segundo, eu errei nos dois lugares. Mas, vamos dar continuidade, ó. Aqui, eu dou a laçada. Agora, eu vou trabalhar em cima, desses pontos aqui de baixo. Então, eu deixo essa correntinha aqui atrás, ó. Seguro assim, ó. Deixo ela aqui atrás, seguro assim. Pulo o primeiro ponto. Venho aqui no segundo. Faço um ponto alto sem finalizar. O segundo ponto alto também, sem finalizar. O terceiro. E o quarto. Ó. Ficando dessa forma. Daí, eu dou a laçada e puxo o tijolo junto. Dou a laçada e vou aqui, ó. No próximo ponto, fazendo aquela sequência, ó. De dois pontos. Os outros três. É dois pontos juntos. Olha, uma vez. O segundo. E o terceiro. Faz dois pontos juntos. E os dois últimos pontos. Um ponto pra cada ponto. Então, a gente repete essa sequência na carreira toda. E vai ficando dessa forma. Então, é só fazer... Repetir essa sequência em toda a carreira. E aqui, eu estou quase finalizando a carreira, pessoal. Vou fazer aquele último bloquinho de quatro pontos fechados junto. Junto com vocês, pra quem ficou com dúvida. Então, aqui eu fiz aquela sequência de dois pontos. Um pra cada ponto. E os três pontos com aumento, né? Dois pontos juntos. E os últimos dois pontos, um ponto pra cada ponto. Aqui, eu dou a laçada. Traz correntinhas aqui da carreira de baixo. Eu coloco essas correntinhas aqui atrás. E seguro dessa forma. O primeiro ponto, eu pulo. Eu venho no próximo. Eu faço um ponto alto sem finalizar. Dou a laçada. Venho fazer o próximo. Sem finalizar. Dou a laçada. Faço mais um. E não finalizo. E dou a laçada. Vou fazer o quarto e último ponto, ó. Eu tiro dessa forma. Hora que eu tô com todos os pontos na agulha. Eu puxo e tiro tudo. O último ponto, eu tô pulando. Eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. E fica dessa forma. Ele fica bem certinho, pessoal, tá? Agora, vamos para a última carreira, que é o bico. Eu vou dar uma sugestão. Explicar como eu vou fazer agora. E vou dar uma sugestão. Vocês podem fazer de duas formas. Fazer só de pontos baixos. E fazer dessa forma que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um ponto picô bem aqui no centro. Dessa curvinha aqui. Então, aqui eu faço uma correntinha. Eu vou continuar pegando aqui na argolinha de trás, ó. Na laçadinha de trás. E vou fazer um ponto picô bem no centro. Qual que é o centro, ó? Aqui estamos com dez pontos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vou fazer cinco pontos altos desse lado e cinco daquele outro lado. Olha, ó. Aqui, a correntinha que eu fiz aqui, eu vou contar como um ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Daí, aqui eu faço três correntinhas. E pego essa argolinha com essa, pra fazer o ponto baixo e formar o ponto picô. Daí, aqui eu continuo. Vai dar cinco pontos baixos. Ou seja, o picôzinho ficou bem no centro do nosso, aqui da nossa curvinha, né? Do nosso bloquinho. Então, ficou cinco pontos baixos desse lado, um ponto picô e cinco pontos baixos desse lado. E se vocês não quiserem, não precisa fazer o ponto picô. É só fazer só pontos baixos. Aqui, onde foi unido todo junto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu introduzo a agulha aqui e faço um baixíssimo. Pra ficar bem acentuado essa curvinha. E aqui, continua a mesma coisa, ó. Um ponto pra cada ponto. Então, vou fazer cinco pontos, olha. Três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas argolinhas, faço um ponto baixo. Formou o ponto picô. E aqui, vai dar, novamente, cinco pontos baixos, ó. Dois, três, quatro e cinco. Aqui, onde foi unido junto, eu faço ponto baixíssimo. E nessa sequência, é só fazer toda a carreira. Eu vou fazer toda a carreira, eu volto com vocês pra gente medir esse tapete e pesar. Chegando aqui, pessoal, no final da carreira, fiz meu ponto baixíssimo aqui nesses quatro pontos que foi unido juntos. Daí, aqui tá a primeira correntinha que eu iniciei. Eu vou introduzir minha agulha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Faço, assim, uma correntinha. E aqui, eu já corto o fio. Ó. Puxo bem. Levo ele aqui pra trás. E aqui, eu escondo. Ele tá tudo bem apertadinho aqui. Eu escolho um lugarzinho aqui, ó. Puxo ele, ó. Posso puxar bem. Daí, aqui é só esconder entre os pontos, ó. Eu sempre faço dessa forma. Mas, se vocês quiserem fazer o modo de vocês, com o acabamento de vocês, pode fazer, tá? Aqui é só... Opa. Acho que eu puxei demais aqui. Ó. Depois, eu escondo mais um pouco, olha. Fica bem finalizado aqui. E olha que lindo que fica, pessoal. Esse bico. Depois, vocês puxam esses picôzinho aqui. Olha, ele fica bem, assim... Bem acentuado. Esse modelo, ele fica bem bonito. Agora, vamos medir. Eu acho que ele ficou bem grandinho. Ele ficou maior do que os tapetes que eu sou acostumada a fazer. Olha aqui, ó. A lateral dele. Ele ficou bem grande mesmo, ó. Então, eu vou começar aqui, medir aqui, ó. Eu acredito que ele passou um pouco de 80 centímetros. Então, eu vou começar a medir aqui nesse centro aqui, ó. Não vou nem pegar essa parte do bico maior. Eu vou pegar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Acho que ele ficou bem grandinho mesmo, pessoal. Ó. 87 centímetros. Se contar... Não contar aqui o biquinho aqui, tá? 87 centímetros. E de largura... De largura... De largura, eu vou pegar o biquinho aqui, ó. De 50 centímetros. Aqui, ó. Ele ficou bem grandinho mesmo. Olha que lindo, pessoal. Muito, muito bonito. Agora, vamos pesar. Olha. Deixa eu pegar a balança a zerar. Opa, ela zerou isso. Saiu? Pera aí. Ó. Tá zerada. Ó, pessoal. Ele deu 517 gramas de barbante. Ele ficou um pouco maior, um pouco mais pesado que os tapetes que eu estou acostumada a fazer. Que os meus outros tapetes é, em média, 375, 400 gramas no máximo. Esse aqui, ele ficou, assim, um pouco maior. E ele ficou mais pesado. Mas ele ficou muito, muito bonito. Olha. Muito bonito mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido como faz. Como eu falei pra vocês, vocês viram, né? É bem simples de fazer. E esse ponto cruzado dá um efeito, deu um efeito muito bonito. Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.